Olá, boa noite, está começando Consumidor em Pauta, programa que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, sempre depois do radar, das 18h30 até às 19h, um programa de utilidade pública para tratar de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família, direito previdenciário. E quando eu digo para tratar desses assuntos é porque aqui vocês podem esclarecer todas as dúvidas que estiverem a respeito desses assuntos sobre os quais eu falei. Podem mandar uma dúvida, podem mandar uma questão, podem mandar uma pergunta, devem mandar perguntas, porque elas serão sempre respondidas por algum especialista da área que estará aqui ao nosso lado, está bem? E para que essas perguntas cheguem até nós, vocês podem usar aí o nosso consumidor em pauta, arroba tv.com.br, que é o nosso e-mail, podem usar o telefone 32 30 15 30, o nosso WhatsApp, que é 98451-6352, ou então podem usar também a nossa página no Facebook. Mandem para lá a página do Facebook e a página do consumidor em pauta. Vocês podem mandar as perguntas que elas chegam para nós e a gente vai respondendo na medida do possível, tá bom? Então está. Para que a gente não corra o risco de ser enquadrado aqui nos direitos do consumidor, nós vamos logo, logo anunciar o assunto de hoje, o convidado e já vamos fazer as perguntas. Tá bem? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui novamente o doutor Santini, que é presidente do Fórum de Defesa do Consumidor e presidente da JEGS e que vai tratar de direito do consumidor, exatamente o assunto de hoje. Boa noite, doutor Santini. Tudo bem? Tudo bem, né? Doutor Santini, hoje está elegante, sério. É. Sério por um motivo muito especial. Eu vou colocar. A doutora Creu já está aí junto, né? Já fiscalizando de perto para ver se está correndo. Tudo bem? Tem muita moça bonita aqui na TV, então... Aproveitar, inclusive... Sabe que é uma brincadeira. É, vou aproveitar para três pessoas especiais hoje. Dona Aurora, a dona Lolinha, ela é de Montenegro, que é minha sogra, minha mãezona, vai fazer 94 anos. 94 anos, que bom. O Alarico Endres, que é o nosso médico aí, hoje ele me atendeu muito bem aí num pequeno probleminha, simples. E a Creu, né? Pessoa mais querida da família, que vai pagar a janta hoje para mim. Vai pagar a janta? Então, tá explicado, né? A doutora Creu hoje veio aqui não só para controlar, mas ela vai pagar hoje, vai abrir a carteira um pouco. O doutor Santini está... As mulheres são... Não anda muito bom de grana. É, e as mulheres são poderosas, né? Tem que aproveitar que as mulheres são poderosas. São poderosas. E o homem que tem ainda dúvida de ganhar menos da mulher... Eu digo, deixa a mulher ganhar muitas vezes, desde que você é o dono da conta. Você é o conjunto ou o dono do cofer. É verdade, é verdade. Tendo a chave não tem problema. Vamos lá. Doutor Santini, vamos para as perguntas então. E nós temos várias perguntas que chegam dos nossos telespectadores. E a primeira é da Fernanda, aqui de Porto Alegre. A Fernanda diz o seguinte, comprei um notebook numa loja e ele está apresentando problemas na tela. O aparelho está na garantia. Fui até a loja reclamar e me disseram que a responsabilidade é minha e ficaram de me passar o endereço da assistência técnica, mas não informaram até agora. Então, a Fernanda quer saber o que ela faz, doutor Santini. Eu vou recomendar duas coisas para a Fernanda. Primeiro, supera o problema. Não é a responsabilidade da Fernanda, não. É da cadeia dos fornecedores, desde a indústria, o transportador, o comerciante, todos eles são responsáveis solidários. Mas, no caso, ela teve uma relação de consumo com a loja, a loja já imediatamente deveria pedir desculpa e dizer, olha, Fernanda, está aqui os endereços da nossa assistência técnica. Se ela tiver que se deslocar, gastar e coisa, ela guarda a comprovante e depois tem que ressarcir. Não pode ter custo porque está na garantia. Então, a responsabilidade é da loja, é do fabricante. Fernanda, não vai lá, liga para eles, diz para se posicionar onde é a assistência técnica, para você levar o notebook. E aí, caso contrário, eles complicar, fala com o gerente, eles complicar e diz, não, eu não quero mais. Eu vou denunciar vocês no PROCON e entrar com uma ação no Poder Judiciário. Inclusive, pedindo dano moral e cancelando minha venda e exigindo a devolução do dinheiro atualizado de volta. Porque não se faz isso, nem com a Fernanda, com nenhum consumidor. Quer dizer, a obrigação é integral, é objetiva, a responsabilidade é... Se é um notebook, é um bem essencial, deveria trocar na hora. Agora, imagina, como é que a loja não sabe onde é a assistência técnica? É. Bom, deixa eu falar. A dona Mary, que mora em Viamão, uma pessoa assinou um contrato de locação, mandou ligar à luz o nome dela e, antes de se mudar, resolveu desistir da locação. A dona Mary quer saber se ela pode cobrar a calção que tinha sido combinada. Ó, é importante aqui, primeiro, uma informação para quem, para o locatário e o locador. Quando a gente aluga um imóvel, faça simultaneamente a transferência da titularidade da conta da luz e da água, quem é dono. A Mary fez correto, ela botou a conta da luz já no nome dela e aí é o seguinte, ela assinou um contrato, esse contrato tem uma cláusula, causa uma desistência, tem uma calção. Então, em tese, Mary, vai ter que pagar o que tu pode negociar com a imobiliária, ver se há uma compensação desse valor estabelecido no contrato. Mas é legal ter, no caso de uma desistência, até porque teve custo de corretagem, de custos administrativos. Então, verifica aí uma possibilidade, a não ser que essa calção é uma cobrança de um valor muito abusivo. Aí tu pode questionar, no caso aí ela é de via mão, não tem PROCON, ela pode questionar no PROCON estadual. Mas, em tese, a melhor saída é negociar se o valor é abusivo. Mas, em tese, a imobiliária pode cobrar sem um valor. Essa tosse que vocês ouviram, no fundo, aí é minha, eu estou com um problema, hoje estou um pouquinho resfriado, mas isso faz parte também já da idade. Nada que um copo de vinho ao jantar não resolva, né? Ah, isso é verdade. A dona Alessi mora na cidade de Cachoeirinha, doutor Santini. E ela disse que lá na cidade onde ela mora, tem uma loja de calçados que cobra taxas diversas. Ela quer saber se isso é legal. Não, eu sim, né? É, a dona Alessi. Alessi. Dona Alessi, não, não pode, primeiro não existe a denominação taxas diversas, tem que especificar. Isso está código, a informação tem que ser clara, precisa e completa. Então, tem uma característica dessas taxas diversas que pode ser o custo do carnê ou o custo do boleto. Isso está pacificado, não é responsabilidade do consumidor, é do fornecedor, não pode. Então, em Cachoeirinha tem Procon. Ela denuncia no Procon se eles não extrair da fatura dela ou do boleto ou do carnê e registra isso aí, porque no caso específico não pode cobrar taxas diversas. A dona Eliane, ela mora aqui em Porto Alegre. Ela manda, ela começa o e-mail dela dizendo assim, parabéns pelo excelente programa, muito obrigado, viu dona Eliane. Ah, a gente fica feliz com esses elogios. Aliás, a gente recebe muitos, se for lembrar de todos aqui, mas como estava escrito aqui o da dona Eliane, eu lembrei hoje, então agradeço a ela. Manda um abraço a todos os nossos telespectadores. A dona Eliane tem iPhone e tablet, cujos números de telefone são da mesma operadora. Ela coloca, inclusive, o nome da operadora e a gente, por hábito, não diz o nome da operadora aqui. Se for o caso, um dia, vamos dizer. Acontece que me passam mensagens várias vezes por dia, além de ligarem permanentemente. As mensagens são enviadas na madrugada, a uma, duas ou três horas da madrugada, oferecendo novos planos e pacotes. O que posso fazer para acabar com isso, principalmente à noite? Bom, dona Eliane, primeiro, agradecer pelo elogio, a gente está aqui voluntariamente tentando criar uma sociedade melhor. Mas aí é o seguinte, neste caso, a dona Eliane pode ligar. E aí, obrigatoriamente, para o PROCON estadual, porque nós temos uma lei estadual que chama-se Lei Não Perturbe. Não pode perturbar no seu lar ou no seu trabalho, etc., o consumidor fazendo mensagem e oferta. Então, isso tem uma multa para cada registro no mesmo número de 10 mil para cada ligação. Então, é o seguinte, eu peço para a dona Eliane anotar o PROCON do Rio Grande do Sul, 3287-6200. Ela cadastra por online, eles vão dar todas as informações, registra a operadora, um dia nós vamos dizer o nome dessa operadora que não respeita o consumidor, eu acho que é uma obrigação nossa. A gente pode estudar, a gente sabe qual é que é. Aliás, é um operador até que respeita bastante o consumidor. E aí, o seguinte, faça esse registro e aí fica... e aí depois ela só... o próprio PROCON aciona isso aí. Tem várias reclamações nesse sentido e gera várias multas. E hoje nós tivemos uma reunião no Conselho Estadual, surpreendentemente, esse tipo de perturbação que gera uma multa, eles pagam administrativamente. Que coisa. Então, eu fiquei até surpreso, achei que eles não... essas operadoras normalmente pagam em dia. Então, é o seguinte, faça isso aí, registra e eles não vão mais perturbar a senhora. É, às vezes tem esse problema dos telecentros também, essas coisas, né? É, esses calocentros é outra coisa. Isso é barbaridade. É bom toda... é bom toda a comunidade do Rio Grande do Sul saber que, ligando, tem quem trabalha nessa lei, não perturbe operacionalmente, é o PROCON Estadual. Então, tu pode registrar até dois telefones antecipadamente, um fixo ou dois celulares ou dois fixos. E esse telefone, uma vez registrado e cadastrado no PROCON, se entrar uma mensagem dessa, é multa. Não vai te incomodar mais. Está bom, então. A dona Lourecy, ela mora em Canoas. E ela diz o seguinte, isso aqui deve acontecer com muita gente. Tenho um financiamento de um imóvel cuja prestação é de R$ 1.200. Acontece que, mensalmente, o banco abate somente R$ 580 da minha dívida, sendo que a diferença é de juros e taxas. Ela quer saber se isso é correto. Canoas, né? Lourecy. Lourecy, aí eu recomendo o seguinte, analisar o contrato. É um contrato de longo prazo, normalmente, financiamento de imóveis, habitacional. E aí estabelece. Porque há uma escala, muitas vezes, de cobrar mais juros e taxas no início do contrato e depois... E o principal menor. E depois inverte. Então, a primeira e outra é descontado dela porque ela autorizou. Ninguém desconta automaticamente os R$ 1.200. Então, vai lá no gerente, se é na Caixa ou qualquer banco, na Caixa Federal, etc., que atua mais nessa área e verifica o contrato. Normalmente, tem que cumprir o que está no contrato. E tem um reajuste anual, que já está no contrato, que pode ser 6%, 7%, 8%, dependendo de cada tipo de financiamento. Então, não tem dúvida que, tradicionalmente, a gente que já também fez financiamento de imóveis, a gente paga mais taxa e juros no início... E depois diminui. E depois diminui. Então, dona Oralice, tomara que a senhora esteja pagando um pouquinho a mais agora e daqui a pouco vai pagar. Se não, vá procurar, vá lá conversar com o gerente, sempre é bom. O Geraldo mora na cidade de Tramandaí. Ele diz o seguinte, comprei um carro numa concessionária no mês de fevereiro de 2017. O carro foi liberado com um documento provisório em meu nome e com seguro, mas no dia 25 de maio de 2017, dois ou três meses depois, o carro foi furtado, ainda sem ter passado o documento em meu nome. Consegui, depois de alguns meses, que o seguro quitasse o carnê de 60 prestações, mas não me paga a diferença. Aliás, mas não consegue baixar o gravame do mesmo. Estou sem carro todo esse tempo porque o seguro não me paga a diferença da quitação. Estou sem carro até agora e venho passando constrangimentos. Ele quer saber o que ele deve fazer, doutor Santino. O Geraldo, primeiro me surpreende que se ele for numa concessionária, der um documento provisório, tem valor legal, mas é por um período curto. Até chegar o definitivo. Então, isso é uma semana ou duas no máximo. Mas valeu porque o seguro quitou o resto das prestações. Só que o seguro está dando aí sintomas de não querer cumprir integralmente o compromisso que ele tem. Porque o seguro é do veículo integralmente. Inclusive, a gente tem seguro que faz 110% da tabela FIP. Isso é uma opção do consumidor. O 100% da tabela FIP. Então, o seguro tem que pagar. E o seguro, vou dizer, eu já sou usuário também de seguro, e o seguro tem obrigação de quitar em 30 dias. 30 dias. Então, é o seguinte, Geraldo, tem BO, tem tudo isso aí, liga para o seguro, diz para ele o seguinte, se não quitar integralmente o valor do veículo, você vai entrar com uma ação no Poder Judiciário. Essa palavra é mágica. E as companhias, lamentavelmente... E outra, ele tem um corretor. O corretor, nessa hora, por isso que ele ganha uma comissão, ele tem que ser um aliado do Geraldo. Não pode, ele que tem que cuidar de tudo isso aí. E assusta o corretor. Assusta não, eu aviso o último. É o último aviso. Olha, não fez, nós vamos entrar com uma ação aqui no Fórum Central de Tramandaí. De Tramandaí. Que fica ali na Avenida Emancipação, bem pertinho ali. É um local muito bonito, diga-se de passagem. O Duarte mora aqui em Porto Alegre. A conta dele foi invadida e em 10 minutos, ele escreve assim, o bandido. Transferiu de minha conta corrente para minha conta poupança, no mesmo banco, a quantia de R$ 1.500. E logo após, pagou dois títulos bancários. Depois de quase uma semana discutindo com o banco e aberta uma queixa na delegacia, eles decidiram abrir uma auditoria e pediram que eu esperasse sete dias úteis para me dar uma resposta. Após esse período, tirei o extrato da minha conta e apareceu ressarcimento no valor de R$ 1.088,77. Estou com vontade de entregar um assunto para um advogado. É isso que ele tem que fazer, doutor Santino? É uma alternativa, mas eu diria, Duarte, seria a última. Aliás, isso tem acontecido muito, muito cuidado. Ele fez correto, fez BO, boletim de ocorrência. Comunicou o banco. Aí, o controle e a segurança desse depósito e da minha conta é do banco, por isso que eu pago taxa de manutenção da conta. Então, é o seguinte, volta lá, não aceita, tu quer valores integrais, ou seja, os R$ 1.500 mais os dois títulos, que ele não cita o quanto custou, e exige a devolução. Agora, eu tive um episódio, por isso que eu digo também, de um valor maior, levou 60 dias. Mas o que o banco gerente, nessa boa vontade de solucionar, tem que arrumar um empréstimo que assume lá os juros e taxa, tem que acreditar esse valor. Se vier uma situação favorável, porque ele tem que consultar a hierarquia superior. Hoje, no caso da Caixa, um assunto desse vai à Brasília. Olha o absurdo. Não sei em todos os valores. E aí, o que eu diria para o Duarte? Volta lá, fala para o gerente que tu precisa do dinheiro. Ponto. Está passando constrangimento, precisa do dinheiro. E aí, tu faz o seguinte, liga para o Banco Central e avisa o gerente. É o 0800 979 2345, Banco Central, atende magnificamente bem. Aliás, essa informação serve também para alourescer, caso ela não superar o problema de financiamento habitacional em Canoas. Banco Central é que fiscaliza as instituições financeiras. Então, Duarte, esgota todos esses planos aí. E eu tenho certeza que o gerente vai verificar. Agora, por que que... Eu vou citar um exemplo aqui que é atípico. Numa sexta-feira, o meu gerente, que cuida da minha conta, me ligou dizendo que tinha um cheque de três mil e pouco. Eu digo, não, eu não dei esse valor para um fulano de tal. Fui lá na segunda-feira, retirei o cheque idêntico, assinatura. Eu só anotei por um detalhe. E aí, fomos conferir o número do cheque, o talão. Aquele número descontado, que veio depois do Bradesco e foi... Veio compensado para a caixa, estava no meu talão de cheque, o mesmo número do cheque. E aí, eu fui para o gerente, mas como é que alguém clona um cheque que está no talão que não foi usado? Então, para ver, eu estou dando esse exemplo para ver como a esperteza e a malandragem no segmento, em todo o segmento, mas principalmente o financeiro, é muito grande. E a responsabilidade é do banco. Esse negócio de malandragem e coisas absurdas, eu estava lendo hoje uma notícia sobre esse cadastramento biométrico, para a gente votar, né? É, TRR. Tinha uma pessoa, só essa pessoa tinha 52 títulos eleitorais. Viu? Então, ela tinha 52 títulos eleitorais, 52 CPFs. Quanto valia o voto dele? E com 52 CPFs ele pode tirar 52 vezes o Bolsa Família, né? E por isso que a tecnologia e a inteligência tem que ser proativa para diminuir golpes. É impressionante. O Brasileiro sempre está inventando uma coisinha. A dona, aliás, uma pessoa que pede para não ser identificada, ela mora em Santa Maria, ela tem um plano de saúde e precisa se submeter a uma cirurgia bariátrica. Me disseram que existe um prazo para que o plano autorize. E eu gostaria de saber de quanto tempo é esse prazo, caso seja verdade. Bem-vinda, as pessoas não precisam se identificar na pergunta. É um detalhe que a maioria gosta de citar, mas a gente respeita. Essa pessoa de Santa Maria, eu vou dar um canal porque tem que consultar o contrato, o contrato desse plano de saúde, que muitas vezes o operador de plano de saúde não emite, tem obrigação de mandar para a sua casa uma cópia do contrato, que é uma adesão. Então, ela liga para a INS, não tem custo. A INS é a Agência Nacional de Saúde que cuida de todos os planos de saúde entre consumidores e operadoras e credenciados e hospitais, atende no Brasil. É 0800-701-9656. 0800-701-9656. Liga para lá, ela dá o CPF e o nome, eles identificam. Tem todas as cópias dos contratos e ela, eles analisam e vão, vai ter que respeitar o contrato. Sempre tem um período de carência. Mas que também não pode ser, sim, uma exorbitância. Não, não. E outra, e carência é quando a gente adquire o plano dentro de um ano, dois anos, no máximo. A dona Marta mora aqui em Porto Alegre. Olha a dona Marta também, entrou numa fria. Paguei o boleto de uma prestação de um celular, mas a loja disse que não recebeu o pagamento. Acredito que deve ter pago num site irregular. Ela quer saber se ela tem chance de reaver o dinheiro. Aí, lamentavelmente, se comprovar se ela pagou num site irregular, aí é polícia civil, o DEIC, né? É polícia civil e polícia federal, que são um golpe, muitas vezes, de sites que estão no ar. E é para pegar exatamente pessoas um pouquinho descuidadas. Não estou dizendo que a Marta foi descuidada, mas... Entrou num site e viu lá. Então, pagamento de boleto e coisa, ou ela comprou antes e gerou o boleto e pagou, tem que ter esse cuidado. Aliás, toda compra via online, internet, etc., tem que ter aquelas preocupações, ver se tem endereço fixo, todo o que eles dão, ver se o fornecedor que está licitado tem CNPJ, etc., endereço fixo, se ele não tem nenhuma denúncia em órgãos de defesa do consumidor. É a segurança. Mas eu ainda acredito, dona Marta, dá uma pesquisada aí, se foi, se tem como rever, caso contrário. É. Não vai achar nem o... É, não vai conseguir nunca. É o golpista. O senhor Maurício Maraquim Porto Alegre, ele disse que tem uma dívida de um boleto que ele não pagou desde 2015, no valor de 500 reais. Em 2015, ele estava devendo 500 reais. Agora, a empresa protestou no cartório um valor de 1.600 reais. Ele quer saber se ela pode protestar, ele acha que os juros estão embutidos aí, ele quer saber se os juros também podem ser protestados. Olha, é... Maurício. Maurício de Porto Alegre. Maurício, aí, em tese, são dois anos, em tese, né? Dois anos, tem mais de 200% entre taxa, juros, etc. Como está numa empresa de cobrança, um escritório de cobrança, se tu pode rever e contactar com quem é o titular desse crédito e falar diretamente, é uma saída. Caso contrário, só tem um caminho. Questiona no juizado especial, alegando que há cobrança e juros abusivos. Aí, eles vão calcular, né? Vai ter uma audiência de conciliação, vão calcular, e vão pagar dentro de juros e taxas que são considerados legais e não abusivos. Então, argumenta, ou com um escritório de cobrança esse, dizendo que tu não concorda e vai questionar judicialmente, ou com o titular desse crédito de 500 reais. É uma forma pacífica. Não tendo, vai para o Poder Judiciário. Vai para o Poder Judiciário. Doutor Santini, muito obrigado pela sua presença e que brilhantou esse programa mais uma vez. Boa janta. Muito obrigado. Hoje é cortesia e convidado. Doutora Cris. Muito obrigado, doutor Santini, que estará conosco segunda-feira que vem novamente. Esse programa volta amanhã, 18h30, nós vamos tratar aqui de Direito do Trabalho com o doutor Paulo Umpierre. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau.